Meus caros, ontem o Costa saiu com mais um desarrincanço, não vamos pedir dinheiro emprestado à Europa, não, nós só queremos as subvenções, é o que vem de borla, alguém os há de pagar, alguém há de pagar esses 45 mil milhões, mas isso não interessa quem, mas esse queremos, agora empréstimos não, porque os empréstimos vamos ter que os pagar mais tarde, quem é que os vai ter que pagar? O Costa, daqui a 15 anos? Não, não é por isso, porque ele sabia bem que não era ele que os ia pagar, não, o problema é que se nós pedirmos mais 15 mil milhões de empréstimos à Europa, vamos ter que os pagar sim, mas o problema não é esse, o problema é que entram já na dívida e portanto nós como já temos a terceira dívida, neste momento a segunda dívida maior da Europa, logo a seguir à Grécia, já ultrapassámos a Itália, com mais destes 15 mil milhões provavelmente subiríamos para a primeira e não é só isso, é que as empresas de rating voltavam a colocar-nos logo a seguir como lixo, como antigamente, como no tempo do Passos Coelho, percebe? Do Sócrates, mais bem dito, do Sócrates. E portanto isso é que ele não quer, ele não quer que a gente volte a ficar conotado como lixo, porque pagar, ele bem sabe que já não é ele que vai pagar, os que vierem a seguir é que vão pagar, mas o problema é as agências de rating e a maior dívida da Europa. Ontem, esqueci-me de colocar esta que vou colocar agora a seguir sobre o insano, o insano, vamos lá, vamos lá ver o insano. Vladimir Kostakovich diz que é insano, bom, finalmente, finalmente ele percebeu que, ah não é ele que é insano, ah é insano é haver crise política, bem, vai dar ao mesmo, eu logo vi que era sorte demais. É insano haver crise política, bem, mas isso só depende dele. Continua ceder ao Bé e que continue a inventar subsídios para quem não quer trabalhar. Por exemplo, o subsídio de salubridade, a somar ao subsídio de cidadania e mais uns 20 subsídios para a noite, mais uns 30 subsídios para o dia e, acima de tudo, para a palermia. Ele que arranja subsídios todos, que os mesmos que pagam os que já existem, vão pagar ainda esses, ou seja, é um país em que metade dos portugueses que trabalham estão a pagar subsídios para a outra metade que não pode ou não quer trabalhar. A que não pode, paciência, agora a que não quer, jovens de 20 e tal, 30, 40 anos a receber o RSI, a passarem para cima e para baixo, a fumarem, com cães à trela, cães de raça. Mas que raio de vida é esta, com 30 e poucos anos, nunca trabalharam, nunca descontaram um destompo para a Segurança Social e estamos nós a pagar rendimentos sociais de inserção para esses jovens? Sério, loucos. Mas pronto, pague lá subsídios, que não é ele que paga, infelizmente, nem é o Bé, nem é o PS, somos nós. Até quando? Até quando é que nós vamos conseguir pagar isso tudo para essa gente que não quer trabalhar? Até quando? Olha, pelos vistos, até parecer um dia um maluco qualquer que faça homogeneira contra algum político muito conhecido. As pessoas dizem-me, cuidado, Tili, cuidado, pá, porque aquilo que tu dizes, qualquer dia tens aí um dissabor. Não sou eu que tenho que ter medo, eu não faço mal a ninguém. Quem tem que ter medo são estes bandidos que fazem estas coisas que oprimem o povo até o tutano, até nós não podermos mais. Esse é que tenho que ter medo, não sou eu. Mas é assim, meus caros, enquanto um político não apanhar um grande susto, e eu espero que isso não aconteça, atenção, mas enquanto isso não acontecer como se passa lá fora, noutros países, eles não ganham medo. E se não ganharem medo, as coisas continuam cada vez mais, cada vez pior, cada vez massacrar mais quem paga impostos para aliviar aqueles que nada fazem. É isso que tem que mudar, e é disso que se fala quando se fala da Quarta República. Isto não pode continuar, realmente não pode continuar assim.